Hoje eu vou contar pra vocês uma história que pouca gente sabe de como surgiu dos estados mais queridos do Brasil. Quando Dom Pedro I chegou em Porto Seguro, Bahia, todo mundo sabe aí que foi quando ele chegou aí com sua caravela, que parou assim no literal, ficou um pouco distante da praia. E Dom Pedro teve que pular, se jogou na água e nadou, 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 nadou até chegar na praia, até chegar na terra firme. E se cansou muito. Chegando lá, ele encontrou um índio deitado na sua rede, descansando. E falou pra um índio, índio, por favor, vá até aquela caravela e avise para meus homens que sim, estamos em terra firme e que sim, você é um povo amigável e que vai nos ajudar. O índio olhou pra Dom Pedro e falou... Meu amor não! Dom Pedro mais uma vez insiste, eu te dou suprimentos, eu te dou coisas que você nunca viu, eu te dou muitas coisas, por favor, vai lá naquela caravela, estou muito cansado. Vai lá naquela caravela e, por favor, avise para minha tripulação que há terra e que vocês são amigáveis. O índio olhou para Dom Pedro... Eu não vou não! E por isso, hoje descobrimos que o nome do índio era Bah e que deu origem ao estado Bahia. Olá, galera que gosta de vir, conforme combinado aí no começo da semana, hoje nós temos um novo vídeo aqui, gravando sobre o Perf em relação ao Perf, é um vídeo um pouco mais longo, mas é muito divertido, ficou muito legal. Assim, na verdade, ficou meio zoado e é por isso que eu estou aqui gravando, eu vou gravar por cima desse vídeo, eu ia desperdiçar esse vídeo, na verdade, eu ia ter que fazer outro, porque foi o primeiro vídeo fora de casa, então ainda pegando aquele know-how de como usar a câmera, pegando know-how aí de como andar, como filmar, e teve muita atrapalhada minha, vocês vão ver. Só que ficou um vídeo legal, porque a gente saiu para comprar um produto de creme aí, de beleza para minha esposa, e acabamos tendo uma noitada bem louca. Então, se você quer ver, se você quer descobrir tudo, por favor, assista até o fim. Ficou muito bacana o vídeo, né? Ficou, tem alguns momentos assim, engraçados, e bom que vocês vão conhecer também a cidade. Não ficou muito boa a gravação, já vou avisando, eu vou até comentar isso, por isso que eu estou fazendo um vídeo comentado do vídeo que eu gravei. Deu muito trabalho, muito mais trabalho do que o normal, mas é o melhor formato que eu achei para a gente estar trabalhando com esse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou CivilMate, eu estou aqui toda semana fazendo gracinhas, e agora também trazendo um pouquinho aqui de Austrália para vocês. É um bloco aí que eu criei de até logo Brasil, que tem algumas dicas do exterior aí em alguns vídeos, se você ainda não assistiu. Vou deixar os links aqui para você assistir. Se você gostar, deixa aquele like aqui, se você não gostar também deixa o like, que ajuda bastante a gente, e dá uma conferida aí se você já está inscrito no canal. Se não tiver, por favor, se inscreva agora, quando está começando o vídeo, para você não perder essa oportunidade de estar me seguindo. Eu sou o seu futuro youtuber favorito, então, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Então, galera, para não tentar atrapalhar muito vocês verem o pouco da cidade, eu vou me deixar aqui nesse cantinho. Qualquer coisa também durante a gravação, eu altero onde eu estou. Posso alterar para qualquer lugar aqui. Vou tentar ficar aqui nesse cantinho, porque eu acho que aqui não vai alterar muito. Se alterar, eu mudo. E vou tentar também não parar muito. Vou tentar fazer um vídeo corrido, sem parar, sem muita edição, para que vocês não fiquem com o vídeo muito longo. O vídeo já tem meia hora aí, normal. Então, vou tentar diminuir o máximo esse tamanho. Então, vamos lá para o vídeo. Mais uma vez, vamos dar play aqui. Olá, galera, gosta de mim? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Essa daí é a estação de trem daqui. Eu estou fazendo esse vídeo, na verdade. Daqui do meu bairro. Fora de casa, pela primeira vez, né? Para mostrar para vocês aí como é que é a minha cidade, como é que é Perth, para quem quiser um dia vir aqui visitar e tudo. Eu estava evitando fazer vídeo fora de casa por causa da pandemia, mas agora, já que está melhorando um pouco aí no Brasil, já está tendo as restrições, estão sendo um pouco melhores, né? Só as restrições, né? O Brasil, a gente sabe que está ridículo. Mas eu nunca tive, assim, em Perth mesmo, onde eu moro, a gente teve os dois primeiros meses de lockdown e depois a pandemia aqui foi muito, muito diferente aí do Brasil, a situação toda. Então, antes você vai ver que está todo mundo sem máscara, já na rua, a gente já pode ir para a balada, pode fazer tudo. E justamente por isso, eu não queria mostrar isso antes, sabe? para vocês, porque tem muita gente ainda que não acredita na pandemia e tudo e vai achar que isso vai influenciar, mas não é... Explicando os motivos que eu não estava gravando na rua antes, mas agora eu vou voltar a gravar. Aí dá para vocês verem que toda a estação aqui, gente, nos subúrbios... Hoje a gente vai no restaurante mais tarde, a gente vai na Maia agora, que é uma loja de departamento aqui gigante. Todas as estações aqui no subúrbio são essa mesma estrutura aqui, ó. Subúrbios aí são as pequenas cidades, a gente chama de subúrbio, mas na verdade são cidadezinhas pequenas próximas à capital e são pequenas cidades, tem sua própria prefeitura, tudo, mas na verdade são cônscios, é difícil de explicar, é como se fosse uma prefeitura mesmo, que toma conta aí desses subúrbios e é do tamanho de bairro aí no Brasil, é do tamanho de bairro, por isso que é muito bem organizado, cada subúrbio tem sua prefeitura, entre aspas, e essas pequenas prefeituras, você responde à prefeitura central, que é a prefeitura de Perth mesmo, é um pouco complicado de entender, mas é como se fossem os bairros organizados aí no Brasil, cada bairro tivesse o representante organizadinho. E o nosso aqui é muito bonitinho, a nossa estação é linda, dá para ver pouco aqui, desculpem porque eu sou um câmera meio namador ainda. Espero que vocês gostem. Está muito cheio o trem, eu não consegui filmar lá dentro, então vou deixar para filmar lá dentro assim, depois que a gente terminar, quando a gente estiver indo embora, mas aqui a gente está chegando na loja do departamento Yamaya, que é uma das mais famosas aí, vocês vão ver um pouco, já está quase fechando também, agora são quatro, dez para cinco da tarde aqui, eles fecham às cinco horas, então vai fechar já, mas vai dar para dar uma olhadinha lá dentro. Aí galera, chegando na Maya aqui, é uma das maiores lojas, é gigante essa loja na verdade, então tem tudo aí que a mulherada gosta, tem equipamentos também que a gente gosta. Aí que eu comecei a ver que eu sou um péssimo fotógrafo, porque eu viro muito rápido a câmera. Já está quase na hora de fechar, então vamos chegar bem atrasado. Pessoal aqui eles não são muito bons assim com questão de câmera e tudo, filmagem, eles são um pouco nojento em relação a isso, então vou tentar filmar despistado. Aí são os próprios moradores mesmo, eles ficam de vez em quando eu estava com a câmera, eles passavam assim já olhando para mim com a carinha assim de que não queria que filmassem eles, sabe? Mas no comércio não, eles sabem que a gente está filmando por algum motivo, que a gente não, ou é turista ou é de outro país, então o pessoal do comércio até que não enche o saco não, mas são os moradores mesmo, a gente tenta filmar, eles vão esquivando. Alguns são muito gente boa, vocês vão ver aí também. Mas vai dar para vocês terem uma noção mais ou menos, é o tanto que é grande a loja. Vai ter umas partes aí do vídeo que eu vou pular, gente, para não ficar um vídeo muito longo. E não acabou não, ainda tem mais uma da lá embaixo, ó. Tá ficando repetitivo, vou dar uma puladinha. Tem óculos, tem tudo aqui. É que nem qualquer loja mesmo aí, grande do Brasil. A gente está vindo hoje aqui olhar um produto aí de pele para a Amanda. Aqui tem promoção, normalmente os presos aqui são bem salgadinhos, mas agora está numa promoção boa aqui. Gente, a Amanda é muito tímida, ela não me deixa gravar. Mas a gente está aqui numa loja, ó, chamada MEC. Aí, nós chegamos a essa loja aí, só que a qualidade do vídeo ficou um pouco baixa. É uma loja aí grande, assim, do lado daquela loja que a gente estava lá, ela não achou o produto de limpeza, de pele, sei lá o que que é. E a qualidade não ficou muito boa. Então eu vou tentar pegar aqui, ó, que é só mostrar os cosméticos mesmo, mostrando coisas aí de mulher. Ficou muito repetitivo. Só que a qualidade do vídeo, da luz, como vocês podem ver, de vez em quando fica bem fraca. Esses aqui já tem três, todos bonitinhos. Então é só me mostrando mesmo a loja de cosméticos aí, porque a mulher gosta de diversas formações. Aí são os preços aí dos produtos. Então não sei nem o que que é isso. Lá no vídeo eu até falo, que eu não sei. Se vocês quiserem, depois eu posso até lançar o vídeo inteiro, sabe? Assim, pra, se alguém tiver interesse de ver o vídeo todo. Mas eu já tô fazendo edição com corte e comentário, porque eu achei que seria o modelo mais bacana de fazer. Aqui mais alguns produtos de pele. Lembrando que esse aqui é o dólar australiano, então ele é um pouco mais barato que o americano, mas... Aí esses procuram... Máscara aí de 68 pila, não sei pra que que serve esse negócio, mas aqui tem... Aqui não é vibrador, gente. Aqui, na verdade, são massageadores. Eu até faço uma piada aqui a respeito disso. E aqui nós encontramos um produto do Brasil, que eu achei legal. Brasilian Joya. Vários produtos dele aí, ó. Produto de teste aí na frente eles colocam. Rio Sunset. Aí a luz que eu falei, que ficou meio ruim. O que é isso? Shower Cream. Só tô fazendo trabalho de edição do vídeo, ao vivo, entre aspas. Só alguns olhos aí do Brasil. Bem legal. Estão sendo vendidos aqui, ó. Coco Cream, Brasilian Cream. O preço é um pouquinho salgado aí. Eu não sei o preço de produto, mas 60 pila pra ficar bonita é caro. Aí, gente, estamos aqui no meio da praça aqui do canteiro, na verdade, das lojas. Então, tem loja pra tudo quanto é lado aqui. Aqui é bem no centrão da cidade mesmo, então tem várias lojas, todos os tipos aqui. E aí, gente. Oi, mate. Como é? O que você está fazendo? Boa noite, hein? Galera, tive que fazer uma edição da edição, porque eu tava comentando aqui sobre esse rapaz que passou e eu não posso fazer isso, porque caso ele veja que eu tô fazendo algum comentário sobre ele, alguém avisar pra ele, eu posso ser processado até. Então, só vou comentar sobre a fisionomia. Se vocês quiserem, vocês dão uma voltinha aí no vídeo, dá pausa aí nele, porque eu mesmo não posso fazer o comentário, mas vocês podem olhar que o rosto dele, dá pra ver que ele é descendente de aborígenes. Os aborígenes são vários aqui na Austrália, tem muito mesmo nas cidades, porque eles, que nem os índios aí do Brasil, são muito poucos hoje que vivem no deserto, que vivem das tradições aborígenes. Eles são todos marginalizados aí na cidade. Tem alguns, óbvio, que conseguiram se sobressair nos times de futebol aqui da EFL, que é a liga nossa de futebol australiano, que é um futebol bem parecido com o rugby, mas com algumas regras diferentes. Os times têm muito aborígenes, que jogam pra eles, as empresas aqui, elas têm incentivos pra contratar aborígenes, então tem muitos deles que conseguiram se adaptar à vida do homem branco, que nós somos invasores aqui, né? O homem branco, quer dizer, eu sou invasor dos invasores. Então, eles conseguiram adaptar alguns e outros não. Outros, eles têm um problema imunológico com o álcool, que assim, eles bebem o álcool, eles ficam mais agressivos, ficam mais loucos, assim, que a gente, porque parece que o álcool traz algum efeito mais forte pra eles do que pra gente. Então, quem são os marginalizados, eles têm esse problema, mas o governo tenta reparar a situação, tenta reparar tudo que fizeram com eles, assim. Na questão de invasão, dar suporte pra eles, dar creche, dar médico, dar dinheiro. Mas, mesmo assim, é que nem o Brasil, é descriminalizado, é muito problema social. Vamos pro vídeo. Aí tem pessoal aqui que é mais gente boa também pra brincar, eles são mais da zoeira mesmo. Deixa eu filmar aqui, ó. Aí eu vou até cortar um pouco. Aqui é a parte central do canteiro central, aqui perto da estação de trem. Aqui tem uns cactos, muito bonito. É o centrão da cidade. Só que como vocês podem ver, a imagem tá muito tonta, assim, a gente quase não consegue ver. Então, eu vou dar uma cortadinha, dar até uma pausa aqui pra ficar mais fácil. Então, são alguns cafés aqui. Aqui é bem no centrão mesmo. É um calçadão que tem. E une aqui as principais ruas aqui da cidade. Só que é tudo fechado. O centro daqui é mais fechado. É ruim pra achar estacionamento. Estacionamento você tem que pagar. Mas é que todo lugar que você vai, tem uma cabininha de formação aqui no centro. Então, eu vou avançar um pouco o vídeo porque a qualidade ficou péssima mesmo. Então, pra você ver que o centro é todo fechado mesmo pra pedestre. Acho que daqui, acho que já vai. Você tem outra das lojas aí que a mulherada gosta. A Zara. Eu só conheço lojas de mulher aqui, na verdade, porque é só a mulher que faz compra aqui e fica carregando a gente. Tem a City Beach ali, que é uma loja bem legal. Tem umas roupas mais masculinas também, assim, surf e tal. Então, aqui é o centro da cidade. Tem esse calçadão aqui gigante. Aí, galera, aqui é aquele sistema de sinal também, que nem lá no Curitiba, mais ou menos. São poucas cidades aí do Brasil que tem. Que é o sinalzinho aí que você aperta o botão, espera um pouquinho, aí você pode atravessar a rua. Bem legal, porque às vezes você tá com pressa e tudo, as pessoas apertam, tem que esperar 10 segundos aí, ó. Na verdade, que nem fala aqui, você não tem que esperar 10 segundos. 10 segundos é o tempo máximo pra você atravessar a rua. Que é o tempo que o sinal fica aberto. Mas eu não sei como é que funciona direito. O sinal é um pouco inteligente, assim, porque quando ele vê que não tem carro, ele abre. E quando ele vê que tem gente, é mais, tem muita gente, assim, que apertou o botão, ele abre mais rápido. Não sei como é que funciona direito, mas eu já percebi que de madrugada, principalmente, a gente tá dirigindo aqui na rua, a gente chega perto do sinal, o sinal A pra gente, se não tiver carro nas outras direções. Então é um sinal um pouco inteligente, não sei como é que eles usam isso. E aqui o pedestre é a mesma coisa. E pode atravessar. Mostrando um pouquinho aqui do sinal pra vocês, antes da gente chegar no restaurante. Ah, informação aqui, ali tem o Angry Jacks. Aqui na Austrália, o único país do mundo em que o Burger King... Oi! Oi, pessoal! Como você está? Oi, cara! Olá! Fala para o meu YouTube. O YouTube gosta disso? Sim. Seve, seve ou made. Ou made. Gente, eu tava falando que o... Aí eu ganhei até seguidores, eles entraram e se inscreveram aí no meu canal. Mas legal. Agora eu tenho um gringo. Welcome, guys, to my channel. O único lugar do mundo em que o Burger King chama Angry Jacks é aqui na Austrália. Porque quando eles foram tirar a licença aí do Burger King, já tava registrado no nome de outra companhia. Então eles não conseguiram fazer, né? Pegar o registro do nome Burger King aqui na Austrália. É mó engraçado esse. Porque a gente chegou, né, querendo comer o Burger King aqui e não achava. E a gente viu que as cores do Angry Jacks eram bem parecidas. A gente achou que era tipo uma cópia, assim, meio que falsificada aí do Burger King. Mas não. Era o Angry Jacks, realmente, é o Burger King da Austrália. Aí agora é a rua que a mulherada é indóida, ó. Tiffany, Louis Vuitton, Carlos. E vai ter uma ruazinha aqui, nós vamos lá na frente, que é só loja chique. Aí, a minha dificuldade era essa, filmar. Não sabia que ia ficar tão ruim, não. Mas próximo, pode ficar tranquilo, gente, vai ficar melhor. É a Rua das Chanel. A arquitetura da cidade aqui, vocês vão ver um pouco também. Aqui é um pubzinho, ó, bem legal. Um rooftop. Aí é onde eu pego. Então, essa aqui é uma das ruas mais tradicionais, mais conhecidas aí de Perth. Justamente, pelas lojas aí. Aqui é o pub que nós vamos. Só que aqui é bem o fundinho deles. Beer Garden. Não sei se essa loja é chique. Harry Brothers, mas provavelmente é porque tá aqui nessa rua. Aí eu filmei mais pra mostrar a arquitetura mesmo. Deve ser um absurdo só de aluguel aqui. Você viu os prédios aí, tanto que são bonitos aqui no centro. Vou dar uma pulada ali, que a Amanda vai entrar na outra loja. Tem a Rolex também. Vou esperar só uma piadinha. A Rolex, se não me engano, fechou, né? Aqui é Tiffany, Chanel. A Gucci tentou fazer uma linha de refrigerantes depois, há muito tempo atrás, na verdade. Só que não deu certo que o pessoal tava tomando de Gucci Gucci. Nas lojas mais chiques aí. Pronto, vou pular um pouco aqui. Essa aí é só pra mostrar uma rua mesmo, que era bem tradicional aqui. Que o pessoal vem pra... Aqui dá pra vocês verem o tanto que é bonito a cidade, gente. E limpa, né? Olha o chão, o tanto que é limpo. Então, a cidade é bem bonita mesmo. Aí nós entramos numa loja aí de cosméticos. Filmei mais cosméticos, de mulher. É coisa que eu não precisava ter feito, porque eu já tinha feito. E aqui a gente começa a nossa história. A partir desse momento, eu não responsabilizo por nada que eu fiz ou falei. Já falo logo, porque é aqui que começa o vídeo, de verdade. Depois desse pub aí, nós vamos parar em cada canto. Então, por isso que eu falei, gente, é loucura. Guerreira, agora atenção, Susego. É, Susego. Susego é só a primeira, que eu gosto de vir aqui pra tomar outras cervejas belgas. Tá, idiota. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente pediu aqui. Acho que agora eu vou ter que andar a câmera no lugar. Aqui são os valores, porções individuais aí. Só pequenos snacks mesmo. Nós pedimos esse aqui, ó. Aí são os pratinhos pequenos, que é pato, aqui é aquele queijo burrata, ovo. O que é isso? Aqui é só um pão com molho. Aqui é a brocoline, que também é queijo. Aqui é o fígado de chicken, de frango, croquete. Então, é porque eu esqueci, na verdade, de traduzir na hora. Via, betros e peperonada, que é típica aí, uma salsicha típica belga. E pedimos também esses skewers. São espetinhos de frango. 14 dólares e 29. Esse recebo é muito caro na comida. Aqui é muito barato o Nossos, que é mexilhão. É tudo barato aqui, muito barato mesmo, porque um quilo... Aqui ia estar até caro, mas o supermercado é bem mais barato que esse. Tem curiosidade do menu do pub aí. E aqui são os pratos principais. Aqui é uma barriga de porco, aqui é uma carne, aqui é um chicken mesmo, é só um frango. Aqui é um salmão, aqui é um schnitzel, que é um frango aí. Esse aqui é de carne, então é só uma carne empanada. Aqui é uma berinjela, eggplant. E é isso aí, eu vou continuar o vídeo. E aqui os preços do prato. Que a gente come aqui mesmo. Os hambúrgueres 24 dólares, 25 dólares de carne. E aqui não tem o preço das cervejas. Aí pessoal, aqui são as cervejas tradicionais, aqui da Austrália mesmo. Os garçons estavam com muita vergonha de eu fumar a cara deles. E aqui são as tradicionais aí da Bélgica. A Lep, a Stella, a Roy Garden. É o típico pub aí, que a gente vê em todos os filmes, tudo. Aqui tá a minha cerveja, catou a cerveja. E ali é o pub. Aqui é o pub pequeno, mas tem uma área do fundo que eu mostrei lá atrás do vídeo, que era o Beer Garden. Gente, eu tô parando o vídeo aqui só pra mostrar pra vocês que aqui já tem no Brasil também, né? Só que aí a gente chama isso aí de chope. A gente acha que tem diferença do chope e da cerveja. Na verdade aqui, não muito. Aqui tem cervejas que são feitas só pra ficar nesse sistema. Sistema de chope. Só que no exterior não se chama chope de jeito nenhum. Vocês vão chamar de tap beer. Tap, porque ela vem da torneira, né? Que é uma... Eles colocam um galão lá embaixo e vêm de uma torneirinha. E vocês podem jamais pedir chope. O tamanho sempre vai ser pint ou half pint ou small. Sempre, porque pint é um copo grande, que é o copo normal que eu pedi aí. E aí tem as porções menores aí de cerveja, pra quem não quiser se embriagar, como eu fiz. É o típico pub aí que a gente vê em todos os filmes, tudo. Aqui tá minha cerveja. É meu pint. Já tô cerveja. E ali é o pub. Aqui só pra vocês verem um pouco mais o pub. Que eu quase não mostrei aqui, ó. A arquitetura é bem legalzinha. É tipo qualquer pub aqui, é bem parecido com isso mesmo. E também não sai muito do que é na Europa também, não. Gente, chegaram as comidas. Essa daqui é a linguiça aí que eu falei. Vem com esse pão. E esse espetinho. Eu confesso que eu tô meio arrependido, viu? Então nada, velho. Ficou uma delícia. Esse negócio tava bom. O espetinho tava sem sal. E aí a gente vê se tá gostoso. Esse espetinho tá muito branco, velho. Nem passaram o frango direito. Por isso que eu tô achando meio arrependido, assim. Mas vamos provar, né? Vamos ver como é que tá. Só comendo, meio. Gordinho com o Milão. Qualidade do vídeo aí também já tava ruim. Eu ia cortar essa parte. Gostoso. É um molho muito... Aqui, ó. Vocês podem ver que é um pedaço da linguiça. Mas é um molho muito... Molho de tomate apimentado. Mas é gostoso. Molho de tomate meio apimentado com uma linguiça no meio. Pra trás do telão, que a gente vai assistir luta, jogo. E o espetinho não tem quando tá errado, né? O espetinho de pranho normal. Deu errado porque tava sem sal. É pranho com chimichurri. Normal. Bom, mas sem sal. Comida de pub. Todo pub que você for vai ser mais ou menos assim. Galera, acabamos de sair aí do primeiro pub. E confesso que eu estou um pouquinho já alterado. Acho que eu tomei uns três choppzinhos. Mas é pra mostrar pra vocês aqui. É a próxima rua que também é... Só loja chique aí, que mulheres adoram. Então, com vocês... Essa parte eu vou pular um pouco, gente. Porque a qualidade do vídeo não tá boa. E... É uma moção de arquitetura de novo. Então, assim... Não tem nada de mais. Linnaeus. Ser sincero, eu não conheço. Mas vende muita coisa aqui. Por lá, porque essa parte aqui é só mostrar arquitetura mesmo. Tem uma loja aqui que eu acho bonita. É só James Gold. Então, na verdade, não sei o que que é. Tá vendo que eu tava bem perdido. Que eu não sabia nem o que que eu tava falando. Tudo chama Rack Arena, R-A-C. Rack Arena. E aqui é a estação em trem. Ela tá em reforma agora. Mas ela fica pra lá. Nessa rua aqui, ó. Eu não vou atravessar. Ali fica... Aí vocês verem um pouquinho das ruas, da cidade. Aquela torre ali, que vocês podem ver no fundo. Ali é a estação. Só que a gente não tá indo pra lá. Hoje eu posso mostrar isso aí pra vocês no próximo vídeo. Ela tá em reforma aqui, ó. Eles tão terminando aqui. Colocaram os pallets. Colocaram os... Esquema aqui pra fechar. E a balada que a gente vai é pra lá. Na verdade, a gente vai pro Karaoke hoje. Tem uma baladinha ali que a gente gosta de curtir bastante ali na frente. Vou até pular pra essa balada logo aqui. A partir de quinta começa a lotar. E fica aqui, ó. Do lado da estação de ônibus. Devagar. É a estação ali na frente. É baladão na Rolana. É o táxizinho tipo americano aí, ó. Aqui tá o táxizinho, só não é amarelo. Aqui tem o de amarelo também, viu, gente? E tipo do Brasil também, né? Esse aqui tá parecendo até com brasileiro. Muito branco. Os jardins aqui. A cidade toda tem esses jardins. Olá, vamos para o Karaoke, porque é que eu pego mal já. Go Party Bus. É um ônibus que as pessoas fazem a festa lá dentro, antes da festa. Então elas vão pra festa, fazem uma festa dentro desse ônibus. Isso aí, pra quem quiser empreender no Brasil, eu acho que é uma coisa que vai ser legal, hein? Como se já não tivesse isso no Brasil. Tem as limousines também. O pessoal já vai lá tomando uma, curtindo, pra chegar na festa mesmo. Então tá todo mundo descendo ali. O pessoal respeita, a lua tá bonita hoje ali. Agora a gente vai pro Karaoke. Como se desse pra ver a lua também, direito. E aqui, lembrando que a mão é a mão inglesa, né? A mão esquerda aí, nossa. A gente já tá acostumado, mas vale a pena lembrar aqui que a gente atravessa no meio da rua, sim. Mas é só pra mostrar. Aí aqui, ó, vários lugares aqui da cidade tem essas estátuas aí também, é muito comum. Por isso que a cidade é tão bonita assim. Eu já vou agora pro Karaoke aqui, pra gente já ir despedindo. Pra não ficar mais longo, porque já tá. Aqui eu vou dar os créditos também pro Karaoke que nós fomos, o cara. É um Karaoke coreano, esse pessoal aqui é muito simpático. E tem uns russos mais legais aqui. Simpático demais. Aí sou eu pegando mal, cantando. Então os Karaoke's aí tem essas salas que a gente aluga por determinado momento. Foi 66 dólares aí com duas cervejas, cada 11 dólares. Então a sala, na verdade, é 44, mas... Porque era final de semana, a gente aluga por uma hora, 44 dólares. E cada cerveja custou 11 dólares. Deu 66 dólares a nossa conta do Karaoke. Lá no barzinho, eu fui ver a cerveja que tava 9 dólares no dia. Então a nossa conta lá deu mais ou menos, foi 29 dólares, né, das comidas. Mas mais ou menos 27 dólares, vai dar 56 dólares, aproximado, lá no barzinho. Aí no Karaoke deu 66. E depois nós fomos parar numa boate. É por isso que eu falo que a gente não pode sair aqui. A gente acabou vindo pra cá. Eu já tô bem alterado, na verdade. Galera, a gente tava lá fora e tal, não sei o que, no Karaoke, vocês vão ver o vídeo aí. Acabando vindo parar aqui na boate, velho. Você quer aparecer, amor? Acabando vindo parar, né? Ninguém tá abduzido. As garrações aí meio sem graça também. Ela é maior gente boa. Depois nós batemos papo, ela é maior gente boa, cara. Minha deliciosa... Tem gente que não gosta, eu gosto do Dry Martini, que é o bebê aí do James Bond. Tem gente que me zoa até porque eu gostar. A balada. O legal também, gente, vocês vão até ver um menino dançando ali depois. É que as baladas aqui tem esse polidense, ó. Tinha umas mulheres aqui dançando, subindo lá em cima mesmo, assim, elas iam. E no meio da boate, assim, velho. Aí vai ter até um momento aqui que o menino vai dançar, uma engraçada. Tem gente com saudade disso aí, né, gente? A gente fez um lockdown muito bom, graças a Deus. O sujeito é uma cabalhota numa podência, é uma legal, quer ver? Eu vou até colocar de novo, replay. Eu achei muito legal. Olha lá, de novo, mortal, hein? Bem da boate. Aí já estamos preparados pra ir embora. Tivemos uma confusão, cheguei na estação, fomos pro trem errado. Os trens pararam e, na verdade, demoraria 50 minutos. Eu não tinha percebido. A estação é só a mesma coisa. Vou fechar um pouquinho pra vocês verem a estação. Eu tava falando aqui só da arquitetura da estação também, que eles mantiveram bastante aí do que era, desde a época que inauguraram, né? Então, vocês verem aí o prédio, é bastante coisa misturada com a tecnologia, escada rolante, tudo. Então, eles mantiveram. Achei essa sacada muito legal. Só que o trem vai demorar 50 minutos e nós vamos acabar pegando um Uber pra casa. Olha lá, 52, lá em cima, falando, ó. E eu não tinha visto. Aí vamos esperar o trem chegar. Por que que não vim? O trem agora eu acho que tá mais tranquilo. Eu acho que eu posso filmar pra vocês. A diferença do metrô daqui pro Brasil. Não tem diferença nenhuma, na verdade. Olha aqui, tá passando propagandas aqui na estação, tem tudo. Ali tem uma maquininha do Correios. Aí, eu já não sei mais o que eu tô falando. E nós acabamos pegando o Uber. Vou passar aqui só porque nós topamos com as brasileiras. Então tá, antes, o Uber tá chegando, eu tô explicando que a gente não conseguiu pegar o trem mais uma vez, que depois eu filmo o trem por dentro pra vocês. Só que a gente teve que voltar de Uber porque não tinha mais trem. O trem ia demorar 50 minutos e a gente não ia ficar esperando 50 minutos lá. Já era uma hora da manhã, nesse horário. Então eu tô explicando que pagar o Uber pra duas pessoas tentando fazer uma matemática básica aí. Então preferindo pedir aí o Uber, né? Vai gostar um pouquinho mais caro, mas se eu ia mandar a gente pegar um Uber aqui, ia ser 7 horas. Eu já tava derrotado, velho. 14. O Uber é 21. Não, e a gente tá... Aí eu tô escutando umas brasileiras do lado nosso. Então o bebão já quer encher o saco dos outros, né? Ele não pode... Não pode vir uma chance de pegar mal que vai. Então é minha carinha aí. Eu vou perguntar pra Amanda se eu posso ir ou não encher o saco delas. E eu tava explicando que o Uber fica 14 dólares aí... O trem, na verdade. Porque eu e a Amanda hoje nós pagamos como adultos. E o Uber é 21. Uma dica pra quem tá vindo pra cá, assim... Quem mora aqui ainda não sabe. É... Nos trens, você pode pegar um ticket de família. O ticket de família você pode usar o metrô todo final de semana. É... E vale pra dois adultos e duas crianças. Às vezes, se eu não me engano, ele custa 21 dólares também. Às vezes vale mais a pena você comprar um de família, só pro casal. E usar o final de semana. É uma... Meio que uma treta aí pra conseguir mais barato o ticket. Então, é... Nós fomos pra boate, gastamos muito dinheiro. Perdi até... Bebemos muito... Muitas cervejas. Foi tipo uns 88 dólares, mais ou menos. Cada drink lá que eu pegava. Eu peguei dois drinks, dois martinis. Dava 12 dólares cada um, 24 mais ou menos. E tomamos umas cervejinhas lá, umas Heineken's, que cada um era mais ou menos 11 dólares também. E agora, o final do vídeo. É só enchendo o saco das meninas. Bêbado querendo encher o saco. E pra brasileira que acha que o Uber funciona na Austrália, tá as meninas reclamando aqui também. Não funciona, velho. Não chega, pô. Então, galera. Tô quase terminando o vídeo, mas só pra falar pra vocês o que aconteceu depois. Que foram grandes mistérios aí que aconteceram depois com a gente. A estação que a gente chega aqui, que é a estação que perde casa, ela fica mais ou menos a 8 minutos andando. É bem pertinho, bem pertinho. De carro são 2 minutos. Então, normalmente a gente deixa o carro lá e no outro dia de manhã vai e pega, né? Só que nessa noite eu falei assim, Ah, eu acho que eu não tô tão bêbado, eu acho que eu posso pegar. E eu tava. Então, que burro. Burro, inconsequente. Não recomendo ninguém a fazer isso, tá? Isso é uma coisa que ninguém deve fazer. Só que eu peguei o carro e vim pra casa. Então, é normal. Tem um McDonald's aqui do outro lado da rua, bem do outro lado mesmo. E passamos o McDonald's, pegamos a comida. Quando eu tava subindo, eu percebi que eu tava sem meu celular. Não o celular de gravação. O celular de gravação tava ok, tudo certinho. E o celular do meu, o pessoal, tava sumido. Aí eu fiquei louco, desesperado. Falei, gente, cadê meu celular? Cadê meu celular? Esqueci dentro do Uber. Subi correndo aqui pro meu apartamento. Entrei no computador. Acessei aí as configurações do Google. E consegui detectar onde tava o meu celular. Que era num bairro aqui próximo. Louco. Mais uma vez. Não recomendo ninguém a fazer. Eu peguei meu carro e fui até a casa do Uber. Chegando lá, eu bati na casa. Aí o vizinho falou, não, não é aqui não. Eu falei assim, não, mas tem o carro aqui na frente. Eu tô vendo o carro aqui. Quem é o dono desse carro? Quem é o dono desse carro? Aí ele falou, não, é o vizinho do lado. Isso quase duas horas da manhã, gente. Quase duas horas da manhã. Aí ele só falou, não, é o cara aí do lado. Você pode bater lá, que ele quer o Uber aqui. E eu bati. Obedece. Acabou de tomar banho. Todo fresquinho e tal. Gente boa. Muito simpático. Muito legal mesmo. Foi muito agradável, assim. Ele falou assim, como é que você descobriu o meu endereço? O que tá rolando aí? Aí eu falei, não, cara. Esqueci meu celular e tal. Não sei o quê. Ele foi lá, abri o carro. Pegou o celular pra mim. Voltei. Todo felizão dirigindo. Aí tá. Aí segunda-feira. Isso foi no sábado, né? Na segunda-feira eu descubro que a luz que eu uso na câmera tinha desaparecido. Ele provavelmente caiu dentro do carro do Uber também, mas aí eu não vou bater de novo lá e pesquisar e encher o saco dele pra pegar de novo. Então, foi uma noitada que era pra só ter ido comprar uma coisa pra mulher e terminou assim. Se vocês quiseram, eu continuo gravando essas saídinhas nossas, continuo fazendo filmes assim. Eu tive que fazer esse formato comentando sobre o vídeo, porque a qualidade do vídeo não ficou boa, mas eu já tô ajeitando nisso aí. Tanto melhorando agora como que eu vou capturar os ângulos, quanto olhando o equipamento novo pra filmagem. Então, se vocês gostaram, por favor, deixa aquele like. Se não gostaram, deixe também um like aí pra ajudar a gente. E se inscreva no canal, se inscreva, vão me acompanhando aí. Espero que vocês tenham gostado, se tiver mais dicas de vídeo. Eu vou fazer mais, pessoal, fora de casa. Pode ficar tranquilo aí que vai ter o Kings Park, que é um parque que não tá aqui. No mês que vem a gente tá indo assistir o campeonato de surf, Medina já tá aqui na Austrália. Pessoal todo aí bom de surf, que eu não conheço ninguém, mas, ah, não sei o Medina, né? Queria amigo do Neymar também. Já estão aqui tudo na Austrália e eles estão vindo pra nossa costa. Então, mês que vem vai ter vídeo aí também do campeonato de surf. Não sei se a gente vai conseguir chegar perto, não sei se a gente vai conseguir filmar, mas, se você tem interesse, já acompanha, deixa as notificações ativas, que mês que vem a gente tem mais vídeos aí dessa vibe. Mas, enquanto isso, vai seguindo o canal e aproveitando os vídeos que a gente posta aqui toda semana. Obrigado por me assistir e um beijo pra todo mundo que gosta de mim.